e agora de manhã aqui na praia de itaguaçu na rede do hilário ó pegamos uma redada legal de miraguai aí ó o pessoal já tá carregando lá em cima olha só a rede tá cheia aqui ainda ó o dia 21 de abril de 2022 na rede do hilário aqui na praia de itaguaçu beleza curiada aqui na rede do hilário na praia de itaguaçu e aí